Fala galera, aqui é o Boca no Botanplay, com mais o que? Mais uma invasão de Lash Day, né? Completamos missão aí no vídeo anterior, e agora a gente vai aqui pra base do Player 9963, vamos ver se a gente vai ter a sorte. Se você for novo, aí se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo com um amigo, e vamos embora aqui. Vamos embora que eu quero pegar coisa boa, e quero arma, ó, não deixa eu descer, né? Eles não deixam eu descer aqui, ó, então vamos pra frente, vamos pra frente aqui, ó, beleza, e a paz? Já tem um aqui, ó, um cofre boladão, level 4, cheio de baú branco, velho, caraca, velho, olha isso, que dor que dá não poder abrir isso daqui, velho. É tudo, level 4, meu Deus do céu, meu Deus do céu, hein? O cara que faz um quadrado, level 4, desse com baú branco e janela aqui, é só pra gente ficar lá. Cara, pulava essa janela, é impossível que esse cara consiga pular essa janela, enfiar a mão assim, ó. Dava pra quebrar pelo menos um baú mesmo, que não dê pra ele passar o corpo todo ali, uma mãe que quebrava o baú e pegava ele na janela, mas... Pois é, ó, ó, tem até coisinha aqui no carro, hein? Tem coisinha aqui no carro, beleza, a base aqui, ó, tô vendo o baú aqui, né? Tem baú ali, aqui embaixo tem um tanto de janela e a base, ó, o janela, ó, o que é isso? A base continua, ah não, é outra base, cara, são três quadradão, quadradão, retângulo ou forma geométrica desconhecida. Ó, não tô vendo nada nessa janela, tá? Tô vendo nada nessa janela aqui, deixa eu ver nessa janela aqui, ó, não tem nada, hein? Esse aqui não deve ter loot nenhum, hein? Porque se já tem loot nos outros dois, esse aqui nem deve ter loot, velho, nem deve ter loot ali. Temos essa parte aqui, aqui tem uma janela que não dá pra ver nada. Ah, eu queria quebrar aqui, deixa eu quebrar aqui, deixa eu quebrar aqui, velho, ah não, ah não, hein? Queria saber o que tem ali. Então, vamos começar, né? Vamos começar aqui, ó. Ó, vamos explodir aqui. Estou com a sopa de peixe, então o zumbi não vai aparecer agora. Uau, o tanto! Olha o tanto de baú que apareceu, velho. Cacetada! Vamos ver esse pretinho aqui. Ó, ferro. Eu não preciso mais de farmar ferro depois de abrir esse baú. Cacetada, não é tão ruim, tá? De boa, porque o tempo que eu levaria pra farmar esse ferro e transformar isso daqui, ó, já compensa, hein? Então, ele é de boa. Ahn... Ó, baú branco, baú branco, baú vermelho, baú branco, baú preto. Ahn, rapaz, não sei, viu? Esse vermelhinho aqui é o único. Vermelho. Então, a gente vai comer, vamos quebrar esse vermelho aqui. Vamos quebrar esse vermelho. E, rapaz, o zumbi de agora de zumbi veio. Agora os zumbis estão aqui. Vai tomar. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, zumbi feio. Volta uma porrada. Vai lá pra escala, te dá dentada nesse bicho aí. Cadê o outro gordão? Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá. Três horas depois ele aparece aqui. Ahn, você não quer aparecer. Ó, agora veio. Será que eu desisti de esperar? Eu estava desistindo de esperar, tá? Eu estava desistindo de esperar. Ahn, vou me encher minha vida aqui. Nossa, tem que armar, 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 armar. Ó, parafuso. Parafuso também é bom, né? Porque é dessas pecinhas aqui. Parafuso é aquela borrachinha preta. A gente gasta demais. Ahn, vamos quebrar um branco? Vamos quebrar um branco. Vamos quebrar um branco aqui. Não, amarelo não. É, não foi muito bom. Ahn, eu estou com a dúvida se eu fico só aqui ou se eu vou em outro lugar, velho. Não sei. Acho que eu não vou gastar outro C4, não, velho. Acho que eu vou ficar por aqui. Quebrar isso tudo aqui, ó. E ver o que acontece, tá? Então a gente vai gastar outro C4, não. Porque se esse stand de loot colorido não tiver nada, não deve ter nada em outro lugar. Deve estar toda aquela parede level 4, ó. Ó. Nada de muito bom aqui. Vamos ver esse roxão aqui, ó. O roxão. Vamos quebrar o roxão. Ó, os zumbizeiros estão aqui. Estão vindo, estão vindo. Eu tenho que ir pra casa, daí esse carro fica dando mordida ali na parede, velho. Ai, esse carro tinha parede aí, não dá pra você morder não, viu? Dá e tira nesse bichinho aqui, ó. Ó. Beleza. Ahn, eu quebrei o roxão. 14 pregos. Tem 14 pregos ali. Ahn... Você... Você... Esse... Esse... Esse rosa aqui, ó. Ó lá, vamos quebrar você. Ó. Borracha preta. Aqui já é de boa também, hein. Não achei arma, mas eu tô feliz. Tô feliz. Ahn, vamos quebrar esse preto aqui, ó. Achei não quebrei nenhum preto ainda. Ó. Aí sim, hein. Pilha. Vamos reciclar pilha. As pilhas eu posso pegar. As pilhas eu tenho certeza que eu já quero. Esse aqui pega aí por enquanto. Pilha a gente vai reciclar e fazer muito cobre. Quebrar muito aço. Quebrar muita placa de aço. E tá de boa. E tá de boa. Joga pra cá. Aí, aqui eu já fiquei feio. Aqui eu já vi vantagem, tá? Já tô feliz com a base. Veio itens bacana aí. Deixa eu ver aqui o que eu quero quebrar. Vamos quebrar esse outro branquinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Se desse pra craftar dentro da base, a gente ia fazer... É... Atadura até falar chegue, hein. Vamos quebrar esse azul aqui, ó. Ó, os zumbis já estão aqui. Já estão na minha porta. Vixe, minha vida. Adeus, gordão. Adeus, gordão. Vem, gordão. Vem, vem, vem. Vem que agora é... Atira, hein. Atira até não poder mais. Vamos terminar com essa arma aqui, ó. Ainda sobrou um pouquinho da arma, hein, velho. Sobrou um pouquinho da arma. Eu nem sei qual que eu tava quebrando agora. Cara, qual que eu quebrei agora? Nem sei. Sério mesmo. Acho que era você, né? Acho que era você que eu abri. Beleza. Esse branquinho aqui perto da porta. É, nada... Ó o verde. Vamos quebrar o verde. Vai dar pra... Basicamente, quebrar quase todos, né? Ó, esse aqui vai, hein. Só posso abrir mais um. Esse branquinho do canto aqui, ó. Esse branquinho do canto. Madeira. Madeira, rapaz. Então, vamos deixar esses itens aqui, né? E vamos sair pegando o que eu quero. Aqui, não quero nada, né? Aqui, eu também não quero, né? Parafuso. É uma boa de levar. Então, tem parafuso aqui ainda pra gente levar. Ó, aqui eu não quero nada, né? Aqui, com certeza não. Ó, borracha. Essa borrachinha aqui, ó, boa. A gente gastou muito a fazer aquela outra borracha lá. Beleza. O que mais que eu falei que era bom? Ah, ferro. Os ferros, né? Essa arma aqui, ó. Eu não quero mais. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Comida de dog vem pra cá. Cadê meus ferros? Ferro. Eu não quero esse alumínio. Eu não quero essa bauxita. Quero você e você. Ah, essa arma não vai. Fica com você aí, ó. Ah, me dá esse ferro aí, ó. Cinco ferro. É, parafuso. É, nossa, eu queria levar mais ferro. Queria mesmo levar. Vamos pôr, ah, você. Ah, quero esse ferro aqui, ó. No lugar de você, ó. Come isso daí. Beleza. E é isso. Se eu pudesse, eu levava mais, tá? Então, a base, pra mim, a base foi bacana, tá? Não foi top de achar arma pra Dedéu, mas foi muito boa. Achei um tanto de pilha. Gastei só um C4. Parafuso que a gente gasta ali. Borrachinha dessa... Borracha preta. É borracha mesmo. Borrachas, ferro, alumínio. Gostei, gostei da base. Agora eu vou lá nos invasores ver quais são as próximas missões pra nós sofrer mais, hein? Galera, os invasores já apareceram aqui pra mim. Temos que fazer cinco machadinhas. Super de boa. Temos que abrir três carteiras da delegacia. Mas eu tenho que esperar minha delegacia abrir, que eu abri recentemente. Fazer a roupa militar. Essas duas que vieram na missão anterior, hein? Temos que achar cinco caixas de ajuda, né? E aí a gente já começa com as missões ruins que dependem da sorte. Não da sua capacidade de jogo, que é o quê? Ou um determinado zumbi aparecer. Temos que achar o coronel na Floresta de Pinheiros. Será que a gente dá sorte de achar ele já no começo aqui? Vamos lá pra Floresta de Pinheiros mesmo. Confirmar aqui, ó. Floresta de Pinheiros, tá? Vamos lá pra Floresta de Pinheiros. Ele tá aqui, ó, que já tem a caixa de ajuda querendo ir embora. Um minuto e quarenta. Vamos entrar nela aqui. Chegamos aqui. Será que a gente, ó... Fomos bem recebidos aqui. Vamos ver se a gente vai achar coisa boa. Ó, cachorro. Vem cá, dog. Dog, vem cá, vem cá, vem cá. Aê, cachorrinha. Aí é bom, hein? Aí a gente fica feliz, hein? Esse carrot ali parece que não gostou não. Tá com ciúme, hein? Ficou ali quietinha. Beleza, coisinhas pra nós. Vamos agora pra Floresta de Pinheiros. Floresta de Pinheiros. Vamos ver se a gente dá sorte de achar um coronel. Eu vou colocar essa glock aqui, ó. Eu vou emeter tiro em bicho chato, hein? Coronel, eu não vou abrir loot porque esses coronel é tão chato de aparecer. Eu quero até ir mais rápido aqui, ó. Se eu ficar looteando vai ser mais difícil, mais demorado. Só que dá uma dor, deixei esse loot pra trás. Eu esqueço que eu tenho que vir com shotgun quando eu tenho que fazer isso daqui. Eu esqueço. Vamos ver aqui, ó. Não tem nada. Aqui também é bom você vir com uma bota da sua arte pra você correr mais rápido, ó. Porque senão você não corre. Achei! Meu Deus do céu! Mentira! Ele tá ali de primeira! Caraca! Eu vou dar vontade de chorar. Eu vou sair daqui pra cada zumbi voltar ao seu localidade e vamos entrar aqui de novo. Obrigado! Veio de primeira. Ó, entrei aqui de novo. Agora vamos ver se a gente acha onde que ele estava. Ele tava pra cima, né? Agora que eu já achei ele, que eu sei que eu não vou ter que ficar indo em outros locais, Então eu vou abrir essas caixinhas aqui, tá? Mato esses bichinhos aí. Na verdade eu vou farmar aqui, né? Já vou pegar as caixinhas, matar o coronel lá e depois já tô aqui, já farmo, né? Aproveitar que eu estou aqui. É ali? Aquele ali? É aquele ali. Aquele ali. Vamos pegar ele, não dá umas porradas nisso aqui, ó. Deixa eu encher minha vida aqui. Beleza. Já era, já era, já era. Vem cá, vem cá, vem cá. Ô, Lobin, ô, Lobin, ô, Lobin, ô, Lobin. Você faz parte da equipe desse aí? Porradão, porradão. O meu martelão é mais forte que o seu braço, hein? Aí, vai pular não, pular não. Missão aí, galera, completada. Espero que eu tenha... Caraca. Se esse cara tiver dado a última mordida, a missão não vem pra mim, tá? Então, não venha com o cachorro completar essas missões, tá? Eu realmente não vi, mas tá de boa. Então, eu vou ficar aqui que eu vou dar uma farmada, matar esses zumbis aqui. Agora tá de boa. Então, se gostou, deixe seu like e seu canal. Eu sou o Bob, te vejo no próximo vídeo. Eu sou o Bob, te vejo no próximo vídeo.